Nada como os docinhos de festa de Lina, não é? Vou ensinar pra vocês a receita de um pé de moleque de chocolate sem açúcar. É muito simples. Você vai precisar de dois ingredientes. Um chocolate saudável, aqui eu tô utilizando o Chocolift, e uma xícara de amendoim torrado sem sal e sem casca. Primeiro, eu vou derreter 200 gramas de chocolate no micro-ondas. Mas você pode fazer em banho-maria. Agora que o chocolate já derretido, é muito simples. É só colocar o amendoim na forma de silicone, espalhar bem, e por cima despejar o chocolate. Agora, é só colocar o nosso pé de moleque no freezer e esperar mais ou menos uns 20 minutos. Pronto! Agora que o nosso pé de moleque já endereceu, é só desenformar. E é isso! O nosso pé de moleque tá pronto. Se você gostou dessa receita, se inscreve no nosso canal pra ver mais.